A mãe deu a entrada no pronto-atendimento de alto garço em volta de nove e meia da noite, em trabalho de parto. Fui chamado para avaliar a mãe, falei para fazer já as avaliações iniciais, que é BCF, etc. E vi que ela estava tendo muita contração. Quando eu fiz o toque vaginal, eu vi que tinha uma dilatação praticamente total. E vi que não dava para ser encaminhada para a Rondonops, que não ia chegar em tempo hábil. E falei para preparar a sala de emergência, que a gente tem os materiais necessários para fazer partos de baixo risco, em caso de não ter tempo suficiente para levar para a Rondonops, que é a nossa referência. Ocorreu tudo bem, ela é multípora, ela já havia tido quarto partos normais, foi rápido, o bebê estava cefálico, não teve complicações. Porém, nós aconselhamos as mães não fazerem isso mais, porque o parto dela foi uma ocasião excepcional, que, graças a Deus, não teve nenhum tipo de complicação. Porém, nós não temos suporte aqui para manter uma criança, caso precise de assistência pediátrica. Não temos UTI neonatal, não temos o suporte adequado, se caso vier a nascer em outra posição, por exemplo. Nascer em uma posição transversa, que possa ocorrer, igual foi sexta-feira, acho que ocorreu isso. Teve uma paciente que veio aqui, estava em posição transversa, já estava com mais de 40 semanas, teve mecônio e teve que ir para Rondonópolis, certo? Então, a gente não tem esse suporte para fazer esse tipo de parto aqui, né? No caso dela, teve que ir para o centro cirúrgico fazer cesariana. Então, o conselho que eu dou para as mães é, começou a sentir as contrações, procurem o pronto atendimento para ser mandado em tempo hábito para Rondonópolis, porque se você ficar esperando em casa e chegar aqui igual a mãe que chegou com uma dilatação de 9, 10 centímetros e ter que ganhar aqui, dá para fazer o parto, se for de baixo risco, tivesse a fábrica, etc., dá. Só que é um risco, entendeu? Então, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, nada de intercorrência, o bebê nasceu super bem, já foram para casa, está tudo ok. São gestões de baixo risco, né? Então, a importância do pré-natal fazer todas as consultas, fazer a suplementação necessária, né? Que aí, com parto de baixo risco, a gente tem possibilidade de fazer aqui, né? Se a criança estiver cefálica, então a gente consegue fazer. Então, o único município que hoje tem UTI é Rondonópolis, então assim, o único que tem suporte. Então, a gente orienta todas as gestantes que quando começou a sentir mal, já vem e procura o pronto atendimento para ser encaminhado. E é sempre bom a gente lembrar também que isso só deu certo no domingo, graças aos brilhantes profissionais que tem aqui, né? No pronto atendimento do nosso município. Então, a gente deixa esse espaço aberto aí para que o senhor, como diretor aqui do pronto atendimento, quiser fazer o agradecimento aos profissionais aqui da área da saúde do nosso município. Com certeza. Aqui, nossa equipe, a gente está preparado para receber esses tipos de intercorrências, né? Agradecer a equipe. Hoje, nós temos uma equipe excelente de profissionais, como os enfermeiros, técnicos, todo mundo da limpeza. A gente tem uma equipe que está preparada para, caso ocorrer isso, né? A gente está preparado para essas situações.